Alguma coisa grave, mas veja na realidade o que aconteceu. Bem, nós estamos aqui exatamente em um dos cruzamentos mais movimentados e olha que existe o sistema, vamos dizer, a sinalização de solo, sinalização aérea, mas algumas pessoas acabam aí, não sei se uso de celular ou mais um acidente envolvendo carro e moto. Vendo as imagens, a gente percebe, pelo menos no primeiro momento, que foi um acidente muito grave, porque olha o estado que ficou essa motocicleta, né? Mas graças a Deus, vítima leve, tão leve que ela falou que ia sozinha para passar aqui perto no UPA para poder fazer o atendimento. Mas foi mais um acidente num local bastante movimentado. Nós estamos vendo aí o pessoal do DOT mexendo ali. O que vai acontecer? Na verdade, vai ter um rebaixamento ali de guia para que as pessoas aí que tenham necessidade de cadeirantes, enfim, que tenham dificuldades para andar, vai acontecer isso aqui, exatamente. O rebaixamento e, claro, a concretagem para que possa ter essa situação melhorada. Mas lembrando, gente, cuidado com o trânsito, são 230 mil veículos, é um número muito grande. Se nós não cuidarmos de nós, a questão do trânsito, podemos aí estar envolvidos em acidentes. E é isso, é o que nós não podemos. Apesar do susto aqui, ficou só o susto e fica a dica para tomar muito cuidado quando estiver rodando pela cidade. Com imagens dele, Nenê, da nossa equipe que saiu agora de manhã do plantão, Rubinho Queiroz. Aqui nós estamos na Avenida Manuel Rusperes para o programa do Rubinho. É importantíssimo isso, estava conversando com o Dote, vão vir mais conjuntos semafóricos para a cidade. Deve ser plantado aí nos próximos dias, ou próximo mês, enfim. Mas nós precisamos, nós como cidadãos, nós temos que ter responsabilidade no trânsito. É impressionante a quantidade de pessoas que não dão setas. E estão na direita para passar para a esquerda, é um passo. Celular, então, você percebe que a pessoa que está no sinal vermelho, o sinal está vermelho, você está dois, três carros atrás, dá o verde, às vezes demora quatro, cinco segundos para a pessoa sair. Por quê? Porque está no celular. Na pista, cinco segundos no celular, você roda cerca de duzentos metros em voo cego, ou seja, que você tivesse com a vista tampada. Então, nós estamos vendo cada vez mais acidentes. Outra coisa, é só reclamação. Algumas reclamações são pertinentes. Essa questão de... Ah, e o trânsito? Gente, o trânsito realmente está complicado 230 mil veículos. Para uma população de 300 mil, não dá 300, mas vamos falar isso aí. Se nós não tivermos, eu já falei, eu falo sempre isso, aquela Indaiatuba que quando eu mudei aqui, ou até há alguns anos, você saía 10, 15 minutos antes do seu compromisso. Hoje tem que sair, muitas vezes, 40, 45 minutos. E não adianta você querer seguir o caminho que você fazia antes, que pode ser mais perto. Mas pegou um congestionamento, pegou alguma coisa, vai demorar. Então, procure rotas alternativas. Pode ser mais distante, vai vir mais rápido. E dê sugestões daquilo que você pode fazer. Não adianta chegar, porque nem agora, de agora até setembro, gente, vai ter os paladinos da justiça, os super-heróis que vão resolver tudo. Os chamados candidatos submarinos. que aparecem de quatro em quatro anos. Tem a solução de tudo. Acabou a eleição, a maioria não é eleita, mas não pode ser eleita mesmo, porque é só conversa mole. Afunda. Daqui dois, três anos, aparece de novo com tudo resolvido. É uma cara de pau muito grande. Mas essa é a democracia, nós temos que acompanhar. E ficar atentos. Pode ver que são os mesmos. Pode ser, pode ver que são os mesmos. E não são eleitos. Mas estão aí toda a solução, enfim. Então, estão aí, estão aí, é o que eu falo. São os candidatos. Vai bater na porta das pessoas aí, daqui a pouco, para você ver o que vai acontecer. Vocês vão ver como o povo está contente. O povo está realmente feliz com muitos desses candidatos. Mas, olha, eu vejo na rua.